Oi, Petaleta. Bom dia, meu pessoal. Aqui sou eu. Olha quem tá aqui fora aí, gente. Oi, Petaleta. Petaleta tá tomando um arzinho fresco aqui, gente. Eu tô do lado da porta, porque eu tô cortando uns pelos aqui, cortando uns pelos da Mary aqui, cortando um unho, cortando um monte de coisa. Ai, a minha calça tá suja já de pele. Ainda bem que a outra tá limpa já. A outra tá lavando, gente. Eu tiro uma calça, ponho outra. Tiro uma calça, ponho outra. Olha lá, ó. Tô fazendo aqui, limpando aqui, ó. Cortando unha. Tô fazendo isso. Não é, Petaleta. Tô fazendo aqui, ó, que eu não te acordei. Ó, Luque. Ó, Luque. Ó, Luque. Ó, Luque. Ó, Petaleta. Ó, Luque. Eu tô aqui por hoje. Ai, gente, tá um dia lindo, meu Deus. Ó. Tá um dia lindo. O soro arado. É isso. É isso. É isso, é isso, é isso. Ó, a Indy falou oi. Fala, ó, Indy. Fala, Petaleta. Petaleta tá encorujada. Eu coloquei eles aqui, gente, porque tá ventando um pouquinho. Mas que calopsita não pode pegar vento, né, ó. Eles só ficam lá, ó. E depois se vem pegar vento, não pode. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. O que é isso?